A gente já tá ao vivo com Orlando Danton, através do link da Caraíbas. Danton tá direto de Lapão, né Danton? Tá em Lapão. Orlando Danton, muito boa tarde, trazendo informações. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Caraíbas. Pois é, Ângelo, ao vivo da cidade de Lapão, recebemos a informação, algumas pessoas mandaram informações, vídeos pra gente, que o bairro São João Batista estaria afundando. Essa foi a informação, essa foi a maneira como alguém que mandou as informações pra gente usou. Embora a gente acredite que essa questão de afundamento não exista por aqui. Mas, realmente, Ângelo, a situação é bastante preocupante aqui no bairro São João Batista, um bairro que fica na parte leste da cidade de Lapão, aqui na rua Babilônia, cruzamento da rua Babilônia. Alguns dias parou de chover, mas a quantidade de água, a cada dia que passa, faz aumentar aqui. A chuva parou, as enxurradas cessaram também, mas a água continua aumentando aqui, especialmente na rua Babilônia e essa transversal. E os moradores, Ângelo, estão preocupados porque as suas residências estão correndo seriamente o risco de desmoronamento. Assim como aconteceu em outras regiões, em Bipeba, por exemplo, que devido à quantidade de chuvas, algumas residências, muitas casas ruíram, vieram abaixo. E aqui na rua Babilônia, do bairro São João Batista, a preocupação das pessoas é muito grande. A gente vai começar a falar com a dona Áurea, ela que mora aqui na rua Babilônia, e veja que está completamente encharcada aqui, essa área. Veja que a residência dela está aqui dentro da água. Dona Áurea, como é que é a situação? Está com medo? A senhora sente medo de morar nessa área aqui em que a água parou de chover, mas a água continua aumentando na residência de vocês? Está aumentando, Môncio. Está aumentando. Tem que estar feio aqui desse lado nosso. Feio, muito feio, muito feio mesmo. Nós temos medo de derrubar a casa da gente. Para dormir à noite, há uma preocupação? Ah, se tem. Ah, se tem preocupação, Môncio. Ah, se tem preocupação. Tem, sim. Tem, sim. Sim, sim. Obrigado, eu vou atravessar a rua aqui a outros moradores. Eu vou atravessar aqui a rua Babilônia. Vou lá para o outro lado. Tem muita gente aguardando a gente ali agora, que vai falar. O Rodrigo, que é morador também aqui da rua Babilônia. Veja só, tudo encharcado aqui. Estou pisando aqui e, de repente, eu posso descer lá para o Japão, como diz a galera, né? Rodrigo, conta para a gente, descreva para a gente aqui a situação nos últimos dias, devido a essa grande quantidade de água. O que realmente aconteceu? Parou de chover e a água não para de chegar na residência de vocês. Boa tarde, ouvintes. Orlando, a questão aqui foi, a intenção da prefeitura, ela fez a perfusação de um poço, está teseando, para num... era um acúmulo de água, ela pegar o poço. Só que o que aconteceu? O volume de chuva foi enorme, agora o poço encheu e, em vez de ele absorver água, ele está brotando. Está jorrando água. Jorrando água para fora. Então, quer dizer, essa rua aqui, se você ver essa aqui há dois dias atrás, ela estava praticamente só o lamaçal, né? Mas agora a água está subindo. Aí, essa rua de acesso que era para a água descer, ela não tem um declínio grande, entendeu? Então, a água faz o quê? A água fica acumulada. O que vocês moradores, Rodrigo, que já procuraram a prefeitura, já buscaram uma solução para essa questão de vocês aqui, o que tem feito a prefeitura para realmente socorrer vocês aqui? A prefeitura até instalou uma bomba, que era para retirar a água e jogar nessa rua. Só o que aconteceu? Essa rua aí, como eu falei, não tem queda da água, estava invadindo as casas. Aí, o pessoal da rua protestou, né? Aí, falou que não ia aceitar mais que jogasse água na rua e procurasse outro lugar. Aí, vieram e instalaram a bomba com os canos para jogar para aquela rua, não sei nem onde dá acesso lá, né? Mas a bomba está ligada no momento? Não está ligada no momento. Não está ligada, entendeu? Desde esse dia que foi ontem que eles fizeram, fizeram esse processo, a máquina cavou, instalaram os canos, mas não ligou a bomba. Obrigado, Rodrigo. A bomba não está funcionando. Nada. Boa tarde. Eu vou agora, Ângelo, eu vou tentar atravessar aqui, a maneira que o pessoal improvisou uma passagem aqui. Daniel, nossa negrafista, cuidado aqui para você, não é? Com firmeza, para evitar que a gente caia. Eu vou lá do outro lado falar com o pessoal, porque tem muita gente nos aguardando ali para falar sobre essa situação que perdura. Eu vou descrever mais uma vez para vocês. Daniel, mostra ao longo, ao longo, essa, o poço artesiano foi perfurado pela prefeitura para auxiliar no abastecimento aqui da comunidade do bairro São João Batista. Só que as pessoas disseram que a quantidade de água era muito grande, bem antes do período de chuvas, esse poço. A gente sabe que Lapão, ele foi construído, foi construído sobre um grande aquífero, embora não seja o Guarani, mas Lapão está sobre um grande aquífero. Aqui há rochas, há enormes depósitos de água subterrânea, sem dúvida nenhuma, que faz com que a população, os irrigantes, encontrem água facilmente. E a gente vê a situação aqui, a rua São João Batista, ou a rua Babilônia, ela está intransitável. Não pode ninguém, quem mora do outro lado da rua, se quiser bater um papo com o vizinho aqui, vai ter que rodear pela parte leste do bairro, ou então tentar aquele improviso que foi feito pelos moradores aqui. Deixa eu ver o pessoal aqui. Aquela bomba, chega para cá por gentileza, para a gente descrever aqui, aquela bomba que foi inicialmente colocada para retirar a água para cá, agora está jogando para uma outra parte que não é habitada aqui no bairro. Desde quando ela está instalada e realmente está surtindo efeito, está produzindo resultado? Moço, o resultado é muito pouco, ela foi instalada para aquele lado lá hoje, na verdade estava jogando aqui no bairro mesmo, e estava invadindo as casas, lá em casa mesmo. À noite viram, o São Francisco aqui está todo mundo doente, as casas estão tudo cheias, foi eu chamei você, o João Oliveira, meu amigo, esteve lá em casa ontem, eu conversei com ele, está todo mundo doecendo, não tem providência nenhuma da prefeitura, que eles vêm aqui e fazem uma porcaria de um dia para o outro, não vem mais, nunca pisou os pés aqui, está entendendo? E está desse jeito, todo mundo doente, riscado até uma virose brava, até morrer gente. Aqui eu moro pertinho aqui, e está nessa situação, amigo. Quer dizer que inicialmente a prefeitura começou a jogar água aqui na rua Babilônia, a água está invadindo as residências? Depois de noite eles soltam aqui, isso aqui vira um mar, aí soltam aqui, enchem tudo aqui, de manhã às vezes a gente levanta, não pode sair dentro de casa. Aí amanhã essas casas tudo cheias d'água, quando soltam de noite, amanhã tudo dia aqui, pode vir aqui de manhã às vezes, o rião correndo aqui, toma tudo, não canta a outra aqui. Mesmo sem chover, não falta água? Quando é de noite a gente levanta com as casas tudo cheias d'água, lá em casa mesmo ninguém pode tomar mais banho, entupir tudo, só que aí coisa no vaso de descarga, no lugar que sai água do banho, e está de jeito, quando é de manhã às casas enche. E previdência nenhuma. Deixa eu ver aqui as moradoras que também cuidam das residências das casas, os homens sabem de informação, mas as donas de casa quem sabem muito bem, a real situação que vocês vivem aqui, a senhora limpa a casa, daqui a pouco enxuga, mas continua molhada. Para eles é fácil, porque eles só vêm aqui, botam as mangueiras, puxam água e inundam a rua, e a pessoa acordar de madrugada com sua casa cheia de água, perder os móveis que você comprou, que eu sei que é uma coisa superficial, é superficial, mas custa, cada um aqui trabalha, cada um sabe o quanto custa. É superficial, mas é essencial. É essencial, e aí eles chegam, botam as mangueiras, tiram, e aí nem prefeito vem aqui, eles botam os funcionários deles, que é assim, funcionário não tem culpa, porque trabalha para ele, tem que comandar, é pau mandado, na verdade. Vem aqui, faz o básico, o mínimo que tem que fazer, vira as costas e sai. Isso aqui está um negócio que se chama defesa civil aqui, não tem como. É criança doente, aí todo mundo doente, dando febre, a gripe, e as casas tudo, a minha mesmo, está minando água lá, já começou de ontem, e a minha de menos que tem aqui. Essa daqui teve que tirar, ali tem casa que tem um buraco no meio da sala, buraco no, no, cozinha, não tem lógica isso. Uma ação bastante complicada, deixa eu ver, pessoal, você também está sendo vítima desse problema, você mora aqui próximo? Moro próximo, moro ali descendo. A sua casa também? Sim, as casas de todo mundo aqui. Esse problema aconteceu conforme um poço que foi furado aqui atrás. Aí aconteceu tudo, as casas aqui alagaram, além das casas, as fosses também. Tudo devido, esse transtorno que está causado foi por conta desse, e eles disseram que não foi, mas foi depois desse poço que eles furaram aí atrás, nessa lagoa. O bairro aqui tem água encanada, da Ibaza? Tem, sim, água encanada, tem sim. Esse poço foi perfurado para aqui mesmo, afinal? Diz que para desvaziar, mas não desvaziou, né? Pelo contrário, o TAE fez foi aumentar. Pois é, a gente vai inclusive, Ângelo, procurar o pessoal da prefeitura, a infraestrutura, procurar a equipe da prefeitura de Lapão, para saber que realmente que posicionamento, que providências estão sendo e devem ser tomadas para socorrer a população aqui do bairro São João Batista. É um bairro que fica na parte leste da cidade de Lapão, mas tem muita, realmente muita água acumulada, a bomba foi ligada para fazer essa drenagem, retirar a água, mas segundo os moradores, já foi desligada, não está funcionando mais. Deve ser, deve estar funcionando 24 horas por dia, que pelo menos vai amenizar a situação das pessoas que moram aqui no bairro São João Batista. Vamos procurar, tentar um contato com o prefeito Márcio, com a infraestrutura de Lapão, saber que providências foram ou serão tomadas para socorrer realmente a população do bairro São João Batista, um aqui da cidade de Lapão. Retornamos ao estúdio, Ângelo, é com você. Danton, diretamente de Lapão, pro Jornal da Caraíba.